Caramba Lusa rosa aí, camisa rosa, calça-diz, correto? Sentido Vila da Penha aí Vila da Penha aqui próxima via 2, correto? Comendado agora não, bota aí Levidade aí, elementar em sentido comunidade aqui do... Costa Barro É, nas 12 horas aí, ó Vai cair na estrada do Botafogo aí, hein Estrada do Botafogo aí, subindo sentido a comunidade aí Provavelmente é emboscada Pode deixar que o Fênix vai ficar no visual do alto aí, correto? Correto, pode... Fica embaixo Fica de prontidão pra poder os senhores irem lá e abordar, correto? Fique de prontidão aí, que o Fênix tá no alto Correto Olhem tudo, hein, olhem tudo pra ver se tem gente na laje Olhando Se tiver limpo, o Fênix vai mandar os senhores subirem, correto? Correto Subiu a favela, tá dentro da favela, dentro do miolo Aqui embaixo Subiu na moto Subiu na moto Continuou na moto, parou Desceu da moto São vários elementos, correto? Entrou dentro de uma casa Próximo a saveira azul, correto? Em cima deles não consegue atirar na gente Tá ligado? Entrou dentro da casa Entrou dentro da casa, o Fênix tá sem visual, correto? Correto, mas... Vitor 94 vai fazer o circular pela... Pela... Correto? Vai perto da placa Continua de prontidão aí, continua de prontidão Pegou moto Tem uma moto saindo, correto? Não sei se é o mesmo Tá saindo pela placa Retornou Voltou Tá indo pela principal Principal Correto Motocicleta Correto Não sei se é o mesmo elemento Vai cair na estrada do Botafogo Vai cair na estrada do Botafogo Tá parado na loja de roupa Tá na loja de roupa da comunidade Fica atento na saveira ainda, tá? Se ele sair lá Trocando de roupa Correto, dentro da comunidade Pode vir, pode vir Dá o bote dele dentro da loja de roupa da comunidade Rápido, rápido, rápido Correto Loja de roupa, loja de roupa Quando ele chegar eu vou fazer o loiter Tá, aí, aí você já fica pro atinão pra atirar Você não quer ficar olhando o carro ali não, porra não? Fazer o loiter, fazer o loiter Tô de olho no site Dentro da loja de roupa, pode abordar aí, correto? A gente tá de olho aqui no miuro da favela Se ver algum elemento amado Informe o Fênix Não fica todo mundo em cima do elemento não, dois tenta fazer a abordagem, eu acho que a gente tem que fazer as 360 na localidade, confirma a característica, negativo, o outro era a camisa da Juventus, positivo, correto, tá dentro aqui ainda então, positivo, ele trocou de roupa aí provavelmente, pode ser trocado de roupa aí também, correto, é a mesma moto, negativo, negativo, positivo, a XT tá aqui ainda, correto, dentro da comunidade atrás de uma savera azul, positivo, positivo, uma viatura fica com ele aí, a outra pode subir, correto, vai lá pelo leteiro, correto, se eu tô bravo tá de deslocamento, positivo, rápido, rápido, tem que ficar com o elemento aí, ô viatura do Delta, tem que ficar com o elemento aí, fica com o elemento aí, correto, pra poder ele não chegar e ir embora e passar a informação aí, correto, até o bravo ir lá e pegar a moto, setor bravo já tá de deslocamento aí, ô, setor Delta, qualquer movimentação suspeita informe o Fênix, correto? Tinha gente aqui, não tinha? Nossa, saiu, vira? Acho que era só dois, o que fugiu e o outro da moto que saiu ali agora, tu viu por onde ele saiu? Pulando tudo? Cara, o da moto é esse que tava na loja de roupa. Sim, não, é o outro, são dois, eram duas pessoas que eu vi. Ah, eu vi, então, eu vi dois, um entrou no barraco aí, antes de passar a vira, e o outro saiu de moto. O que saiu de moto não é o que deu fuga não. O que a moto é diferente? Vai nesse barraco aí, ó. Se tem um, se tem um P4 aqui já tá na, já tá pelo leteiro aqui, positivo, já tá chegando no leteiro. Pode descer, pode descer. Pode ter mais gente aí, tinha um cara nesse barraco. Vai na cautela, vai na cautela, positivo, positivo, vai na cautela, desembarca dois aí e fica o piloto atrás, correto? Os dois vão incursionando até a saveira azul. Na esquerda da saveira azul, correto? A esquerda da saveira azul vai ter uma casa, o elemento correu pra lá, correto? Correto. Se quiser abaixar mais o pneu pra não ficar no apoio desses caras aí. Quando ele, quando ele escoisa, eu vou fazer o rolo aí, tá? Beleza. Correto, já desembarcamos aqui, correto? Tamo descendo. Aí tá muito longe, pode vir correndo, vem correndo, vem correndo. Quando chegar nas casas, já começa a incursionar. Correto. 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 Tem visual de quantos elementos tem aí, ô, velho? Sem visual, sem visual. Visual, visual. Tá vendo a motocicleta atrás da saveira? Ela que deu fuga, correto? Positivo. No visual da motocicleta e do carro aqui. Positivo. O elemento tá em qual casa? A esquerda da saveira. A saveira tá virada pra vocês? A esquerda dela, correto? Na direita dos senhores. Fala pra você tomar cuidado, pode ter alguém na varanda, mano. Pode ter alguém na varanda aí da direita dos senhores aí, correto? Qual tela? Sei lá, se alguém for filmar aí. Tem uma escada ali, não tem? É uma escada, é uma escada. É uma escada? Aqui dentro tá a nipa aqui, correto? Positivo. Recolhe a motocicleta, batalhão. Essa escada aí dá pra subir. Tem outra varanda aqui, positivo? Varre tudo. É aqui que tem a escada aqui. Vou subir nela aqui. Aqui tá limpo, aqui, correto? Tem um cofre aqui com muita carga aqui dentro. Não, tá tranquilo. Pega a motocicleta, vamos batalhão. O setor delta pode liberar o elemento aí, correto? Tô aditivo. Tô aditivo. Ó, tem um elemento aqui na rua, tá? Um elemento aqui na rua, aqui subindo. Aonde? Bora, 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 bora. Tô na rua aqui na principal. Ah, não sei falar. Tá vendo aqui perto da pessoa do setor delta. Faz abordagem nele aí. Pô, eles largou outro. Tô olhando outro. Já é boa. Aqui não tem visão, tá? Tá bom. Caraca, ele virou de costa pro maluco, mano. Meu Deus. Toma a conta do elemento aí, mano. Virou de costa pro outro aí. Pro outro abordado aí, por gentileza. Isso. Fica com o outro abordado aí. Cadê a moto, cara? Eles pegaram. Não, mas não tá com o braço ali, pô. É o Matouro, ô, coronel. Esse aqui, ô. Já é. Senhores, quem não tá fazendo abordagem 360 da localidade, senhor? Tá no local aqui de risco. Se tiver limpo, senhor, ele só faz uma entrevista aí. O que ele tá fazendo aí e libera, correto? Vamos pro batalhão. A placa da moto aqui se consta com o proprietário Aleph, positivo. Perfeito. Vê se um desses indivíduos aí consta aí no RG de Aleph, positivo. Zero. Fui tentar verificar a documentação aqui da turma, correto? Porém, não tá batendo. Positivo. Tenta pegar o RG do mesmo aí, vê se algum consta com o tal de Aleph aí, positivo. 257 aí o passaporte. Ele tá de máscara aí pra remover a máscara, correto, senhor? Então é uma operação. Já até sei quem tá de máscara. É. Algum dos dois que tá com o RG de Aleph aí? Positivo. Tem um aqui. Aleph 257. Positivo. Ele tá o quê? É o que prendeu fuga aí e entrou para dentro da comunidade aí, positivo. A moto tá na mão aí. O mesmo tem que ser conduzido aí para o batalhão aí, positivo. Ele tá com uma blusa meio branca, meio branca... Meio brancaçada. Ele trocou de roupa, ele trocou de roupa. Foi. É, aquela hora que ele entrou na... É, ele trocou de roupa. É o elemento aí, correto? Vai responder aí, correto? O nome dele é Aleph Santos. É, CPF 257. Confirma? Confirma, pode colocar na viatura aí. Positivo? Positivo. Pode liberar outro elemento aqui? Positivo. Espera, libera ele assim que a gente estiver quase saindo, Barrito. É melhor para a nossa segurança aí. Mas, mano... É, jogo sujo fica aqui. Me manda esse cara pegar, jogar e ir embora já, mano. Não vai ficar rolando. Perde muito tempo aí não, correto, senhores? Positivo. É, jogo sujo fica aqui. Não vai ficar com batalha, successfully. Pensa toque essa.